Está aberto para todos, quando você desliga a mente ou quando você a programa para a experiência de uma forma positiva, consciente, dedicada a algo muito além do que apenas a curiosidade e diversão. Então, sempre a gente toca nessa tecla, é importante reiterar, que é valiosíssimo esse autoconhecimento, esse pilar do resgate. Aí eles vêm até o encontro e vice-versa, você sempre vai estar à disposição para conhecê-los. Na Academia das Projeções, a gente ensina várias técnicas de contato com esses seres. É muito importante saber que tem várias maneiras. Projeção astral é uma delas. É, apenas uma. Existem várias outras maneiras que a gente ensina os alunos e o pessoal começa a ter experiência mesmo, e começa a se comunicar e começa a ter os feedbacks com esses seres. Porque, veja bem, esses seres aparecem, eles são reais, eles não são fantasminhas. Muitas vezes o pessoal transforma tudo que é ligado à espiritualidade como fantasminha, né? Eu brinco assim, fantasminha, porque é assim. Eles aparecem em carne e osso. Em carne e osso, é real. Estamos falando de ser num mundo sutil e a pessoa entrando em comunicação. Isso acontece também. Sim, mas não é só assim. Porque se for só assim, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Eles aparecem muito em sonhos também. Em sonhos, eles te revelam coisas fantásticas e que realmente aquilo acontece provando que é real. Assim como eles aparecem para você, você os vê. Assim como aparecem as naves deles sinalizando, sondas. E nós temos aí centenas, mais de centenas e centenas de pessoas que já conhecem o nosso trabalho, já viram naves, já tiveram esse feedback de contato com esses seres. E até hoje, essas pessoas estão aí difundindo pelo Brasil, por fora, como fazer esses contatos. Porque é importante você tirar a cisma. Porque nós somos treinados dentro de uma visão cartesiana. Sabe São Tomé? Aquele lá que Jesus retornou, né? Jesus voltou e voltou diferentão. Deu uma ressuscitada básica. Ele ressuscitou e voltou diferente. E todos os discípulos ali, puxa, só Madalena mesmo ali, viu de cara que era ele, né? O resto ficou tudo em dúvida e tal, meio assim, mas foram entendendo. E o Tomé já foi direto ao ponto, que é como a nossa civilização ocidental é, né? Nós somos treinados para ser meio Tomézão. Pediu para pôr a mão ali, machucado e tal, para ver se era o mestre. Então, nós temos isso dentro de nós. Faz parte da nossa cultura. Então, é muito importante também, se você tem essas comunicações, essas informações e tal, faz uma checagem. Eu sempre falo isso para os alunos, é importante. É importante você checar se realmente você está tendo comunicação com seres extraterrestres. Isso é algo que nós podemos aprofundar em outra live, não é o tema desta, né? Mas é muito importante entender isso. Os seres confederados, que fazem parte da confederação de mundos, né? Eles vêm, atuam aqui, fazem parte da nossa história, e eles não estão chamando pessoas, ou envolvendo pessoas, para que se liguem a eles somente por uma questão de fé, somente. Não. Eles provam que estão. Aparece. Você vai ter contato com eles. Eles comprovam que estão com você. Então, isso te dá uma segurança, como eu tenho aqui de estar falando com vocês, com motivo de fazer isso em trocentos congressos, sem medo, porque você sabe o que você viveu. E as pessoas que estão conosco, os alunos que fazem parte, que já estão mais antigos com a gente, também têm a mesma certeza. Tanto que já aconteceu dois eventos, de chamarem familiares, amigos, parentes, até lideranças regionais, para terem avistamento das naves. E as naves apareceram, comprovando que o contato é real. Então, nós não estamos falando aqui de coisas, assim, tanto fantasiosas. Estamos falando de evolução, de desenvolvimento, junto com irmãos mais velhos, que estão aqui nos orientando. E eles não vão baixar da nave para destruir tua vida, como muita gente acha que eles deveriam fazer. Não. Eles vão agir como nós agimos com o irmão mais novinho. Sempre vão estar, de certa forma, protegendo para que o de melhor aconteça com esse irmão mais novo. Então, só são pequenos detalhes. E quanto à comunicação, você pode ter essas comunicações em projeção astral, pode ter comunicações em projeções mentais, pode ter comunicações telepáticas, mensagens em blocos intuitivos, tudo isso com uma checagem posterior. E você vai ter comprovação disso. E agora, vamos lá. Obrigado.